E eu acho que deve ser o auge de um atleta de futebol disputar e ganhar a Copa do Mundo, né? Então, cara, pra chegar a uma Copa do Mundo, ainda eu tive outros processos. É lógico que em 91 eu começo pra seleção brasileira, me firmo dentro da seleção brasileira. O sonho de poder estar numa Copa do Mundo era muito real, vivo. Mas aí, em 93, eu me transfiro pro futebol alemão. Pro Bairro Leverkusen, né? Pro Bairro Leverkusen. Bairro Leverkusen. E aí, cara, foi um momento assim que eu me transfiro pro futebol alemão, onde você poderia, onde via-se o campeonato alemão só pela TV Cultura, na época. Não tinha nenhum outro canal. Podia ser um tiro no pé. Mas ao mesmo tempo, não, porque eu estava indo pra um país campeão do mundo. Porque a seleção alemã tinha sido campeão em 90. Ah, entendi. E eu tinha ido pra um país campeão do mundo. Que tinha um foco lá. É, que tinha um foco. E eu chego pro Parreira e falo, Parreira, ó, professor, eu só vou poder ir pro Bairro Leverkusen se o senhor me tirar das eliminatórias da Copa América. Porque eles falaram que não vão me contratar se eu tiver compromisso com a seleção brasileira. Naquele período. Aí ele falou, não, Paulo, fica tranquilo e tal. Mas mesmo assim, o Parreira me acompanhava no campeonato alemão. Ele sabia a minha performance, como estava sendo o campeonato alemão. E por incrível que pareça, no meu primeiro ano, eu fui artilheiro do time, eu fui vice-artilheiro do campeonato alemão. Então, eu fui um dos destaques no campeonato alemão, naquela época, na temporada 93-94. E aí foi também que aí selou o carimbo de ir pra uma Copa do Mundo. Lógico que depois participamos de alguns jogos antes da Copa do Mundo. E era uma época em que a Bundesliga estava numa ascensão muito grande, né? Estava começando a ter uma maior visibilidade, estava começando a levar grandes jogadores. É por isso que eu falo, por causa que veio um país campeão do mundo. Tá, entendi. Em 90 era campeão do mundo. Mas, Paulo, deve ter sido uma decisão difícil, porque você, no caminho de uma Copa do Mundo, pra jogar a Copa do Mundo, qualquer desvio na rota ali de você passar a jogar mal, de você não se encaixar num time novo, pode comprometer isso. Sim, sim. Então, essa decisão é uma decisão com muita responsabilidade. Putz, vou lá, vou ter que manter o meu nível, vou ter que continuar jogando bem num país onde não conheço. Como que é tomar uma decisão dessa, cara? Mas você sabe que essa disciplina com foco, e eu sabia onde eu poderia chegar. Eu sabia. Porque eu sempre fui um jogador que usei muito a minha velocidade. E essa disciplina tática foi o que me levou pra Alemanha. Pra você ter uma ideia, os alemães ficaram me observando por dois anos. Caraca, pra ver se tinha uma constância? É, isso aí. Então, esse mundo que nós vivemos hoje é completamente diferente do que lá atrás. Tanto é que só podiam jogar, naquela época, três estrangeiros no futebol alemão. Por time? Por time. E não tinha essa comunidade europeia, não tinha nada disso. Putz, então pra ser um dos selecionados tinha que ser muito fora da curva. Eu chego lá, no bairro Ivercus, tinha eu, o tcheco e o romeno, e o resto todos alemães. Cara... É, eu chego no futebol alemão, só tinha três brasileiros jogando. Que era eu, Jorginho e Franklin. Eram só três jogadores brasileiros jogando a Bundesliga. Sim. Né, então, por mais que um ou outro passou ali, mas aquele momento ali foi um momento assim, de desafio. Esse foi o maior momento de pressão como jogador? Cara, eu creio que sim, sabe por quê? Porque eu chego na Alemanha num período de transição. Caiu o muro de Berlim em 89. Putz. E eu chego na Alemanha naquele período de transição, o pessoal da Alemanha ocidental, o pessoal da Alemanha oriental, vindo pra cá, essa junção. E quando você chega, um negro, pô, você tá ocupando o espaço de um alemão. Então, a ideia é essa. E você passou o desafio em relação a isso, do tipo, você sofreu algum tipo de preconceito? Por parte dos atletas, não. Por parte dos atletas, não. Até porque, quando eu chego, e logo de início eu começo a dar resultado, dentro de campo. Uau. Então, esses resultados, dentro de campo, em vez de trazer algo no sentido de racismo, trouxe algo no sentido de ciúmes. Ah, entendi. Pô, o cara tá sobressaindo mais do que a gente. Tá. Pô, teve momentos que eu tava com a bola, que o cara tava com a bola ali, e eu lhe olhava pra mim, que tava no melhor posicionado, ele não tocava em mim, tocava pra outro. Tá, então o problema era outro. Era outro. Então, você chega ali, e aí, cara, você chega num país, você não consegue falar língua, você não conhece a cultura. Clima é totalmente diferente. Eu já tava casado, os meus dois filhos, o Felipe e a Carol, e vamos todos juntos. Chega lá, irmão, minha esposa fica dois meses no hotel e não sabe falar língua, até procurar casa, até procurar um espaço ali pra você estar. Achar uma amizade, né? Cara, aí colocaram toda a estrutura, um intérprete, colocaram pessoas pra estar nos ajudando, e tal, professor, e quando colocaram professor pra nós, nós optamos pra ter uma pessoa em alemão, não queríamos brasileiros. Porque você ia acomodar. Sim. E com três meses eu tive uma discussão lá com os jogadores, falei, sabe uma coisa, eu vou embora pro Brasil. Aí o manager falou assim, não, Paulo, você vai ficar aí, não, pô, nós precisamos de você, você tá bem e tal. Não, eu vou ficar discutindo com esses caras, não, 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 não. Fiquei, fui pra casa, conversei com a minha esposa, falei, ó, ó, nós precisamos aqui tomar duas decisões importantes pra nossa permanência aqui na Alemanha. A primeira, aprender a língua. E a segunda, aprender a cultura. Uau. A partir do momento que nós aprendemos a língua e aprendemos a cultura, o relacionamento foi outro. Uau. As pessoas passaram a respeitar, as pessoas passaram a entender. Tanto é, eu vou pular hoje um pouco pra frente, tanto é que depois de 21 anos que eu saí do futebol alemão, nesses 21 anos eu sou embaixador do Bayern de Munique, hoje eu sou também embaixador da Bundesliga. Então, sem dúvida nenhuma, esse trabalho lá atrás me traz resultados nos dias de hoje.